Eu tenho certeza que se você é praticante da religião, você já deve ter escutado que masturbação, droga, uma cervejinha antes da gira não é contra ché e também não quebra preceito. Hoje eu vou te mostrar que não. Mucuyumutumbá, calafé, abençoa oi pra você que é curioso, como sempre, é muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça, eu sou o Tata Renan Dossan e se você for novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e também me segue nas redes sociais. Abaixo sempre tem o WhatsApp pra você me chamar lá, caso quiser uma consulta ou simplesmente conversar comigo. Comenta aqui embaixo se a minha introdução é muito grande, que aí eu posso diminuir ela, tá bom? Vamos começar. Primeiramente, se você é um adepto da religião, candomblé ou umbanda, drogas seria uma coisa que não era para estar no seu vocabulário, nem você chegar perto delas, né? É uma coisa muito distante aí, coisas que fazem mal, não pra sua vida, pra sua saúde também, né? Falar a verdade, mas muito mais por ser o psicológico, por causa de droga, muitas pessoas aí acabam, né? Enfim. Fora isso, masturbação e bebida é algo normal, eu acredito que na vida de todo mundo, né? Acho que todo mundo já se masturba na vida, todo mundo já tomou uma cervejinha ou uma cachaçinha de vez em quando, isso não faz mal, porém, antes das giras que tem dentro das casas de umbanda e candomblé, isso é uma quebra de preceito, você não deve nem se masturbar antes e nem consumir bebida alcoólica, muito menos a droga. Aí você deve me perguntar assim, mas pai Renan, masturbação não é uma forma de sexo porque eu não estou com outra pessoa. Eu tenho certeza que, eu já escutei muito isso na casa dos outros, quando eu frequentava a casa dos outros, de que a masturbação não era uma forma de quebra de preceito porque você não estava trocando energia com outras pessoas. Falando em questão de preceito, eu vou deixar aqui desse lado o vídeo que saiu aí no especial desenvolvimento falando de preceito pra você saber exatamente do que é que eu estou falando, tá bom? Deixa o like nesse vídeo pra mim, por favor, também, tá? Voltando aqui da onde a gente parou, você não deve fazer essas coisas antes porque é uma forma de você quebrar o preceito, né? E justamente, gente, porque o preceito, se você foi lá ver o vídeo, se você já assistiu o vídeo antes, você sabe que o preceito é uma forma de você resguardar a sua energia. Logo, você se masturba, não você gasta energia. Você bebendo, você troca de energia, até mesmo seja com os ex-catiços que bebem, malandragem que usa nisso, como os espíritos obsessores que param na porta de bar, os espíritos obsessores que são encostados enquanto a gente fica ali embriagado. Então, pior ainda do que a masturbação, que é só o gastar energia, é você consumir bebida alcoólica antes de alguma gira. Porque você tá fazendo troca ali com entidades que podem ou não ser entidades de luz, como podem ser também muitos espíritos obsessores. A droga, eu acho que eu não preciso nem dizer, né, gente? A questão desses ensinamentos é muito bom ser falada assim dentro das casas Jumbando e Candomblé, porém a responsabilidade é completamente sua, tá? É sua com o seu orixá, sua com a entidade que vai incorporar em você, seja ela pombogira, seja Jesus, seja boiadeiro, preto velho, caboclo, é uma responsabilidade que você tem, você com o seu orixá, você com a sua entidade. Porque ninguém, você não vai chegar dentro da sua casa de santo falando que você simplesmente se masturbou e aí seu corpo tá sujo e todas essas coisas. Há quem diga, né, quando tem grande intimidade com o pai de santo e com a mãe de santo da casa, fala-se sim, né, porque ali, o que aconteceu, mas em muitos casos ninguém vai saber, né? Então a responsabilidade é sua. Você pode hoje pegar e ir pra porta de um baixa a sua cara de cachaça e amanhã, se ninguém te viu, você vai chegar lá com a sua roupa bem bonita e vai se vestir. Então, esse ensinamento, ele é passado sim dentro das casas Jumbando e Candomblé, porém, fique sabendo que a responsabilidade é totalmente sua. Principalmente em questão de drogas, que eu acho que não era nem pra você estar usando se caso usar, tá? Aproveita também e se inscreve no canal. Já nessa questão também de responsabilidade, vem a questão de respeito também. Principalmente com a sua casa de santo, né, principalmente se você for um exelador, uma exeladora espiritual, tenha respeito principalmente com a sua casa de santo e as pessoas com quem você cuida, né, que é bem importante. E se você for um adepto da religião, no caso um filho de santo, você tem que ter um respeito com o orixá, com a sua casa, com os seus guias, com os orixás e tudo mais, entendeu? Porque o que que acontece? Se você mesmo não respeita, como é que você vai ter um bom desenvolvimento? Como é que depois você vai querer um caminho aberto? Você vai querer uma prosperidade? Você vai querer que as coisas acertem? Eu escuto muitas pessoas falarem assim, a entidade trabalha pra todo mundo, menos pra mim. De repente alguma coisa aí tá dando errado e você tem que se ligar nesses fatores aí, tá? Se caso, você escutar umas coisas dessas dentro da casa de santo, principalmente do outro, porque a gente escuta essas coisas na casa do outro, de que se masturbar não é quebra de axé, não é quebra de preceito, beber não é quebra de axé, não é quebra de preceito também, me emboli, mas vou continuar. E principalmente droga, já escutei muito disso. Você que é de uma culpa, você me entende muito bem, que a gente tem casos que a gente vê até pessoas dizendo que estão incorporadas com entidades malandras, né? Em casos malandras ou as malandras, pra poder usar droga, né? Aí falta um pouco de respeito com a entidade, com a religião, com tudo isso aí. Se caso você estiver me escutando isso, se você escutar isso na casa de alguém, saia da casa, porque ali não tem respeito nenhum. Bom, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, caso gostou. Como sempre, não esquece de ficar no gostei e também se inscrever aqui no canal. Desse lado, ou desse, eu não sei se eu a contei, mas vai subir minhas redes sociais abaixo. Sempre tem o WhatsApp pra você me chamar lá, caso quiser uma consulta ou simplesmente conversar comigo, tá? Era só isso mesmo. Desculpa qualquer coisa. O Cuiú, o Tum Bar, com a Lofé, a Bença. A gente se vê depois. O Cuiú, o Tum Bar, com 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 Obrigado.